Fala galera, tudo bem com vocês? Vim trazer meu pedalboard 2023 aqui no canal, mudou bastante dos últimos vídeos, melhorou muito, muito trabalho, dedicação, consegui chegar no pedalboard que eu tive o maior sonho, então vamos lá, vamos direto ao ponto, vou falar basicamente o que tem aqui, embaixo do board tem o compressor, entra no Protein, vai para o pedal de volume, vai para o Giulia, do Giulia entra na HX, aí o Big Sky Timeline estão no Send and Return da HX, aí na HX eu estou simulando o Matchless e eu estou mandando um canal, um lado né, para o Rub, que daí é o lado sem o Ampli e com um delay para atrasar o sinal e na HX simulando o Ampli e a caixa de outro lado, então está saindo um cabo da HX e outro cabo do Rub. Bom, então vamos lá no sinal, estou com a minha Lusenberg, Starplay TV, uma guitarra sensacional, vamos lá então no som, no som é só para o compressor ligado. Aí começa já no primeiro estágio do Protein, que é o lado esquerdo, que é o lado azul, que é esse som. Eu uso sempre os Drives somando, eu nunca uso eles separados, então o segundo estágio já é o Protein do primeiro lado, junto com o segundo. E daí quando eu quero um terceiro estágio, é uma outra opção, eu somo com o Delmar. O Delmar traz um pouco mais dos médios e dá uma cortada a mais. Então eu uso tanto o primeiro estágio com o Delmar ou os três ligados. O tipo que eu mais utilizo é todos ligados juntos. Ele corta bem na Lix, né? Eu uso raramente o som clean, então o meu som principal é o lado azul do Protein. Então, depois dos Drives vem para a modulação, que é o Giulia. O Giulia é um afeito muito legal, eu uso ele nessa configuração. Ele está com um vibrato e com um pouquinho de coro só. Quando eu junto com os outros efeitos que eu vou mostrar depois, fica bem legal. Saiu do Giulia, vai para a HX. Na HX eu estou utilizando o amplo, como eu falei. Eu tenho esse controlador mid, que ele me ajuda bastante. Então, eu uso o afinador da HX, então seguro aqui, entro no afinador. E também tenho o TEP, porque eu tenho TEP, porque eu utilizo um delay da HX, que é o Dual. Eu não curto muito o Dual do Timeline e, às vezes, eu gosto de misturar o Dual com uma coxê pontuada mais baixo, para ficar aquele delay encascado. Então, o delay é esse. Ficou pra caramba esse delay Dual do HX. Aí, depois que eu utilizo também, é um tremolo. É bem legal para fazer umas características diferentes. Aí, na HX também eu utilizo o oitavador. Falar pra vocês, não é o melhor oitavador do mundo. Mais pra frente, provavelmente, eu vou pegar um Pog. Mas ele quebra bastante o galho. E daí eu utilizo também um booster, né? Para uma parte que tem que aparecer mais. É só o volume mesmo. Bom, beleza. Daí, o amp que eu estou usando no HX é o Matchless, como eu falei. É o Rubi, ao lado direito, que é o Vox. É o Rubi, sensacional esse pedal. Não tem muita comparação. Ele é muito superior. Mas, assim, é legal ter o Amps estéreo, né? Mais pra frente, eu não sei se eu pego um Dream, se eu continuo com a HX, né? Não se sabemos ainda. Beleza, partimos pro Timeline. No Timeline, eu utilizo poucos DLens. Eu utilizo um banco pra coxê pontuada, né? Então, tem um coxê pontuado aqui, um alto e um baixo. Aí, descendo o banco, eu tenho um semínimo, né? Que seria um alto e um baixo também, né? O som deles é esse aqui. E o mais baixo, ele só é mais baixo. Mesmo som. E aqui muda a figura, né? Fica em semínimo. Aí, eu tenho outro DLens, que é um DLens pra Swell, que é o Reverse, que é fazer uma parada assim, pra ele só bastante, né? Sensacional. Aí, no Big Sky, eu tô utilizando três DLens, três Reverse, só. Um Love Plate, que é bem curtinho. Ele fica o tempo todo ligado. Depois, eu já tenho um Cloud, mais longo. Um pouquinho fechado. Esse Reverse fica muito o tempo ligado, então é o principal que eu uso. E eu tenho um Reverse mais longo aqui, caso eu queira fazer uma ambiência bem mais profunda, eu uso ele. Bom, agora eu vou mostrar alguns sons aí que eu faço, né? Então... Então... Eu vou usar esse Julio, desse jeito aqui, ó. Dá um ambiência muito legal, né? Fazer um oitavador também, fica bem legal. Então... Eu vou fazer uma parada assim também, ó. Como triângulo. Fica bem da hora, né? Bom, basicamente, o meu set é isso aí, né? Tendo tanta coisa. Mas assim, em cada pedal tem a sua particularidade, tem a sua necessidade. Então, isso aí. Espero que você tenha curtido o som, curtido o vídeo. E é isso aí. Até a próxima.